Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos no canal das Gêmeas Camilo! E hoje o que vamos contar é como engravidar de menina e como engravidar de menino! Pra quem sabe, eu estou grávida de um menino. Esse é meu Gabriel, tá próximo ao parto, tá vendo que todo mundo aqui é ansiosa. E eu estou grávida de 26 semanas de uma menina, da Elisa. Isso mesmo, pessoal! Gravidez juntas! E agora eu vou explicar como é que eu fiz pra engravidar de menino. E a Jéssica também vai escolar o que eu fiz pra engravidar de menino. Então, assim, é uma dica, olha, que 80% das pessoas dá certo. Então, vocês podem seguir também, que eu super recomendo que dá certo. Primeiro, deixa eu mostrar a minha barriga. A minha menorzinha, pessoal, tá grandona, né? Quanta semana, Jéssica? Eu dou com 38. Então, e eu com 26, tá, pessoal? Já sei como eu vou ficar com 38. É, 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 é. Então, é, é, é... Quanto a primeiro? Os testes, a gente fez vários testes caseiros, pra ver se algum teste dizia se eu ia ter menino, o teste caseiro disse pra ela, que ela ia ter menino. O que eu acho dos testes caseiros? Primeiro, eu fiz o da colher e o do garfo. Deu, cada vez que eu fazia, dava diferente. Tu também? Também. Como é que foi? Uma vez menina, uma vez menina, nunca deu. Nunca deu a mesma coisa. Então, tipo, esquece esse teste, não deu certo. Eu vi que a Virgínia fez também, também não deu certo, né? Pra ter um menino que tá grávida de menina, então não confiem nesse teste. Outra coisa que não dá pra confiar é a teoria que o rosto da mulher muda com o sexo de menino ou sexo de menina. Por quê? A teoria dizem que quando você tá grávida de menina, o seu rosto fica redondo. Igual o meu, que estou grávida de menino. Então, tipo, não tem lógica. Então, não dá pra confiar também. Mas vamos logo pra... Vamos logo. Vamos logo pra não arrolar. Tá. O teste e a forma que dá certo é ter relação depois da ovulação para ter menino. E antes da ovulação para ter menina. Então, eu vou dar a dica pra vocês. Como vocês fazem essa contagem? Como vocês sabem quais são os dias que vocês vão ovular? Pra vocês fazerem as tentativas no dia certo. Então, vamos lá. Eu estou grávida de menina. Vou explicar como é que funciona. Primeiro dia da menstruação, você conta 15 dias. Então, exemplo. Eu mostrei o primeiro dia do dia primeiro. Você conta 15 dias, deu o dia 15. Esse é o dia que eu vou ovular. Contando que a minha menstruação, ela é regular. Quem não tem ovulação regular, pode fazer o teste de ovulação passando no dia que ovula. Aí, eu vou... Esse teste de ovulação a gente compra? Compra na farmácia. É bem tranquilo de fazer. É como se fosse um teste de... Gravidez. Não soube isso. Aí, eu como foi muito sempre, foi muito regular. Não fez esse teste de ovulação. Não, não fiz. Então, foi assim. Primeiro dia da menstruação, dia primeiro. Dia 15, ovulém. A relação não pode acontecer antes do dia 15. Tem que ser após o dia 15 ou no dia 15. O dia que ovulou. Tá, então se for no dia 15, 16, 17... Menino. Menino. Tá. Então, assim, ó. Gente, deu certo. Certíssimo. É a teoria mais certa que tem pra mim. Então, quando eu fiz as contagens ali certinho, eu vi que eu tive relação no último dia fértil. Eu já imaginei que ia vir um menino. E realmente veio um menino. E na tua primeira gravidez funcionou também? A primeira gravidez funcionou também, gente. É super certo. É que assim, ó. Gente, eu fiz esse teste na minha primeira gravidez e deu certo também. E na segunda também. É? Então, tipo, não tem erro. Isso aí é certeiro. Eu vi até um documentário essa semana que diz que 80% dos sexos, o bebê é definido dessa forma. Então, vamos pra gestação de menina. Que é o meu caso. Isso. Tá. O caso da Gêssi é assim. É... Menstruação, dia 1º, ela conta 15 dias. Deu dia 15? Ela não pode ter relação no dia da ovulação. Ela tem que ter 3 dias antes. Então, ela poderia ter... 14º, 13º e 12º. Qualquer dia desse que ela tivesse relação. Não tivesse mais durante esse período fértil, tá? Tipo, é relação nesse período. Não pode ter mais depois. Não pode ter no dia 15, 16 e 17. Não pode. Só 3 dias antes da ovulação. No caso da Gêssi, a Gêssi teve relação no dia 12, nos primeiros dias férteis. Então... Nos primeiros dias. Aham. Porque nos primeiros dias férteis tu teve relação. Pelas contagens que a gente faz aqui na época, né? Daí a gente fala, vai ser menina porque ela teve antes dos dias da ovulação. Antes dos dias... Do... Não é antes dos dias férteis. No início dos dias férteis que tu teve, né? Foi isso que eu falei? Foi. No início? No dia fértil. No dia fértil. É. Porque o dia... Quando tu ovula... Tu ovula um dia, mas tu engravida 3 dias pra trás e 3 dias pra frente. São 7 dias que tu engravida. Tá, é uma contagem. É, dá 7 dias. Então, tu tem que ter relação antes de ovular. Entendi. E depois do dia 15, não pode. E não pode ter depois. Não. Que foi o meu caso, né? Porque os primeiros dos óis de feminino, eles são muito leite. E o masculino. Rápido. Então, se tu tiver um dia que é pra menino e tu tiver a relação no outro dia que é pra menina, ou não, dia que é pra menina e depois que é menino, o menino vai ser a menina. E que foi isso que aconteceu no meu caso. Então, é por isso que tem, mas... O menino foi... Na verdade, é o que acontece, né? Então, vamos supor, se tu for querer ter menina, tu não pode ter relação depois da ovulação. Não pode. Então, não pode ser depois do dia 15, né? Não, não pode. Mas isso funciona pra quem tem uma menstruação regular? Isso, pra quem tem... Quem sabe o dia da ovulação. E que tem a ovulação ali em 7 dias, porque tem gente que ovula mais dias. Mas é a média, assim, dá super certo. Tanto que quando eu engravidei, eu já imaginei que era um menino. E quando ela engravidou, eu já falei, ah, não, pelo teu período, tu tá grávida de uma menina. E realmente tão certo na primeira gravidez e na segunda gravidez. E como eu queria muito, muito, o meu sonho era ter uma menina, e o meu sonho era botar o nome de Elisa, que eu já sonhava há muito tempo. Então, eu fiz esse teste, que a Jéssica me falou, me explicou como funcionava, e eu fiz e deu certo. E deu certo, assim, ó, e vou falar uma coisa, nossa família só tem menino. Então, tipo, é super certo pra dar menina. A Elisa vai vir depois de quantos meninos? Quatro meninos. Depois de quatro meninos. Então, tipo, eu fiz... Então, olha, o médio, porque 80% de chance dá certo pra mim é o que mais deu certo pra nós. Então... Tá, e se por acaso tu querer uma menina, depois? Vamos supor, gente. Tu vai utilizar esse método de novo? Vou, vamos supor. Ah, agora eu quero ter uma menina. Vamos supor, se eu for ter a terceira gestação e querer uma menina. Eu vou fazer, daí, esse teste. Porque é o único que dá certo, olha, pra mil pessoas. Mil pessoas já me falaram que dá certo, deu certo pra mim, deu certo pra ti. E eu acho que é viável fazer isso pra quem quer escolher o sexo do bebê. Quer tentar, não custa nada, né? Eu acho que não custa, acho que isso é um sonho da pessoa. É, eu acho super normal. Eu também acho que não é normal. Eu fiz, deu certo, dá certo pra 80% das pessoas. E era o meu sonho ser mãe de menina, então... E como a gente é gêmeas, estamos grávidas e a gente fez tantos testes e tantas coisas pra saber, a gente veio dar essa dica pra vocês. Pra quem quer ter menina, pra quem também quer ter menina, tá bom? Gente, beijo, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like, hein? Não esqueçam, comentem. Pessoal, se você fez também... Se fez algum teste, deu certo, comenta aí. Comente aqui embaixo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.